Três ativistas do grupo ambientalista Just Top Oil voltaram a jogar sopa em duas telas da série Giraçóis de Vincent van Gogh, na National Gallery de Londres. Uma das duas obras, pintada pelo artista holandês em 1888, já tinha sido alvo de um ataque com sopa em uma ação pela qual as suas autoras foram condenadas à pena de prisão nesta sexta-feira. A segunda pintura, de 1889, foi emprestada pelo Museu de Arte da Filadélfia para a exposição intitulada Van Gogh, Poetas e Amantes. Concluído o ataque, os três ativistas mostraram camisas com o nome do grupo Just Stop Oil e fizeram um discurso contra o uso de combustíveis fósseis. As obras estavam protegidas por vidro e foram imediatamente examinadas por especialistas do museu, que informaram que elas não estão danificadas. Os três ativistas foram detidos. A ação foi cometida pelo grupo em resposta às sentenças de dois anos de prisão e 20 meses, proferidas poucas horas antes por um tribunal londrino contra duas de suas colegas, pelo ataque a uma das pinturas girassóis, em outubro de 2022. A Just Stop Oil pede o fim dos combustíveis fósseis no Reino Unido até 2030. A ONG Greenpeace denunciou uma pena desproporcional para uma manifestação que causou pequenos danos à moldura da obra e não à pintura. A ONG Greenpeace denunciou uma pena desproporcional e não à pintura da obra e não à pintura da obra e não à pintura da obra e não à pintura. Obrigado.